Bom, vamos aqui na sequência do nosso Cadeia Neles. Vamos ao último Dona Bronca desta edição, moradores do 24 de dezembro em Varzagrande. Reclamam da situação da Rua 15. Veja como ficou sem o asfalto e depois da chuva de ontem. Dona Bronca aqui no 24 de dezembro aqui, conhecido como Jardim Guanabara agora. Olha o rio aqui na Rua 15. Uma vergonha, dona prefeita. Bom, por telefone, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Varzagrande informou que o bairro 24 de dezembro está incluso no programa de asfaltamento do município. Porém, a Secretaria de Obras aguarda recursos para executar os trabalhos. Uma equipe irá ainda esta semana fazer reparos na Rua 15 que apareceu aí no vídeo. Olha, a assessoria da Prefeitura tem feito promessa de asfalto para vários bairros. Olha, se reclama de um bairro, está incluso no programa de asfaltamento, só não tem recurso. Eu não sei se isso é bom ou é ruim, porque dá uma perspectiva, mas não sabe para quando. Olha, um dia vai asfaltar. Pode ser daqui a um ano, 10 anos, 20 anos, é mais ou menos por aí. Esse tipo de retorno sem um prazo determinado fica muito vago. Vamos ver.